Que alegria, que privilégio da parte de Deus para a igreja, nessa noite, estar aqui congregada, reunida para bem dizer e adorar esse Deus grandioso que está atuando de uma maneira toda especial. Nessa noite eu quero compartilhar com você uma mensagem que se encontra no quinto livro da Bíblia, no livro do Deuteronômio, no capítulo de número 20, verso 1 até o verso de número 9. E ao tema dessa mensagem nós estamos chamando de quando a batalha chegar, quando a batalha chegar, Deus estava falando com o seu povo, inevitavelmente em algum momento isso iria acontecer e nós podemos e devemos ler esse texto precioso e extrair lições preciosas para a nossa vida também, essa palavra atual, rica, poderosa, que está em nossas mãos, a qual nós podemos ler nessa noite com toda alegria e entusiasmo, com a sua Bíblia aberta, atenção, me acompanhar na leitura do texto, capítulo 20, quinto livro da Bíblia, Deuteronômio, que diz assim, Quando saíres a peleja contra os teus inimigos e vires cavalos e carros e povo maior em número do que tu, não os temerás, pois o Senhor teu Deus que te fez sair da terra do Egito está contigo, quando vos achegardes a peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo e dir-lhe-á, ouvi, ó Israel, hoje vos achegais a peleja contra os vossos inimigos, que não desfaleça o vosso coração, não tenhais medo, não tremais, nem vos atemorizeis diante deles, pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco a pelejar por vós contra os vossos inimigos para vos salvar. Os oficiais falarão ao povo, dizendo, qual o homem que edificou casa nova e ainda não a consagrou? Vá, torne-se para casa, para que não morra na peleja e outrem a consagre. Qual o homem que plantou uma vinha e ainda não a desfrutou? Vá, torne-se para casa, para que não morra na peleja e outrem a desfrute. Qual o homem que está desposado com uma mulher e ainda não a recebeu? Vá e torne-se para casa, para que não morra na peleja e outro homem a receba. E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo, qual o homem medroso e de coração tímido? Vá, torne-se para casa, para que o coração de seus irmãos se não derreta como o seu coração. Quando os oficiais tiverem falado ao povo, designarão os capitães dos exércitos para a dianteira do povo. Amém? Quando chegar, quando a batalha chegar, é o tema da nossa mensagem. Eu, depois de terminar aquela série de exposição, dos salmos de ascensão, fazendo a minha leitura devocional, numa semana dessa, acho que a semana retrasada, eu li esse texto e naquela oportunidade Deus falou ao meu coração e eu decidi, portanto, repartir com vocês a leitura desse texto e a exposição desse texto. E penso que ele traz um alento, traz um encorajamento para todos nós que aqui estamos nessa noite. Depois de lê-lo, eu tinha feito a aquisição desse livro, A Arte da Guerra, que eu penso que alguns já leram, e então eu apanhei nesse fim de semana, na sexta-feira, para ler uma vez que esse texto que nós lemos das Escrituras, versas sobre guerra, sobre batalha. Então, fui ler esse texto. É um livro pequeno, aqueles que já leram sabem disso, cerca de 76 páginas, com o prefácio e a introdução a essas coisas todas. Acredita-se que ele tenha sido escrito no quarto século antes de Cristo, por um general chinês, embora alguns estudiosos acham que esse general seja um personagem mitológico, outros acreditam que, de fato, foi um personagem histórico, que liderou o exército chinês por algum tempo, e, além de general, era um filósofo. E deixou escrito, portanto, no formato de capítulos, como nós temos, 13 capítulos. E hoje, este livro é muito utilizado por diversas lideranças do mundo empresarial. Políticos lêem este livro. Empresários, gestores das mais diversas matizes. Políticos militares lêem este livro. E ele é um livro muito gostoso, com princípios bem interessantes para se ler. No primeiro capítulo dele, chamado Planos e Análise, o autor diz algo que eu gostaria de repartir com vocês, logo na introdução da sua obra, quando ele diz o seguinte. A arte da guerra é vital, é de vital importância para o Estado, ele diz. É uma questão de vida ou morte. Um caminho que pode levar tanto à salvação quanto à ruína. Portanto, deve ser examinada com astúcia e jamais, diz o general, jamais negligenciada. Jamais negligenciada. Ele continua falando neste primeiro capítulo, quando ele, então, vai destacar cinco princípios. E antes de destacar os cinco princípios, ele diz o seguinte. A arte da guerra é regida por cinco fatores constantes, diz ele, que devem ser levados em conta ao analisar uma situação e prever o resultado. Quais são os cinco fatores? Ele diz a moral. Ele vai dizer que não pode haver dissociação da moral com a prática. O clima. Ele diz que nesse contexto de guerra é preciso considerar o clima, é preciso considerar o terreno, é o terceiro fator, considerar o terreno, se é acidentado, se tem lugares difíceis de serem atravessados, os montanhas a serem escaladas. Ele diz também que envolve o líder. O líder tem que ser um homem firme, ao mesmo tempo humilde, para conduzir os seus liderados. E ele finaliza com o quinto fator, dizendo, falando sobre método e disciplina. Essas duas coisas, no entendimento dele, elas são indissociáveis. Em considerando isso, o general entende que um exército que olha para essas questões, que analisa essas estratégias e táticas, será bem sucedido, alcançará vitória, diz, portanto, o general. Nós estamos diante de um texto, texto maravilhoso, em que os estudiosos costumam dizer que este livro pode ser dividido em três partes, três grandes blocos, e eles entendem que este livro das Escrituras, o que nós temos aqui são sermões, repetições de coisas que foram ditas, de coisas que já eram sabidas pelos nossos irmãos, e outras que são novas para este momento. E nós estamos neste terceiro bloco, o primeiro bloco dos sermões, segundo os estudiosos, vão do capítulo 1º ao capítulo 5, depois do capítulo 6, até o capítulo 28, ou 26, mais esse segundo bloco mais extenso, e depois do 27 ao último capítulo, terceiro bloco, de sermões. Sermões impactantes, sermões que falavam sobre a eleição do povo, sermões que falavam e falam sobre a necessidade de se viver uma vida santa, de viver de modo compatível com a aliança que Deus havia firmado com o seu povo, e mostrando, portanto, que o adentrar à terra prometida, receber aquela terra como herança de Deus, ao mesmo tempo que era uma dádiva de Deus, também era fazer a obra de Deus, destronar aqueles povos pagãos que ali viviam, fazia parte da guerra santa de Deus, e Deus queria que o seu povo procedesse assim, o seu povo não poderia arrefecer, o seu povo não poderia recuar, o seu povo deveria avançar, com quantos obstáculos fossem grandes, os inimigos numerosos e fortes, mas o seu povo deveria avançar para efetuar as conquistas e receber a terra que fora prometida aos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó. Mas eu penso que olhando para aquilo que o general disse, com os princípios preciosos que se aplicam em várias áreas da vida, e olhando para a própria batalha que os nossos irmãos travaram e tiveram que travar, muitas batalhas no curso até chegar à terra prometida, e na terra prometida propriamente dito, eu penso que nenhum de nós aqui jamais fomos a algum tipo de guerra, algum tipo de guerra, que envolvesse esse embate físico, esse olho a olho, esse tete a tete, com armas, com espadas, com lanças, que eram as armas bélicas daquele período, daquele momento. Mas talvez você e eu que não fomos à batalha, talvez você diga assim, pastor, o senhor não sabe como está a minha casa, eu não fui à guerra como o senhor está falando, mas eu estou em guerra, lá na minha casa tem travado-se uma guerra, uma guerra relacional, uma guerra com o meu cônjuge, uma guerra com os meus filhos, e eu estou meio perdido nessa guerra, não sei muito bem o que fazer. Talvez, talvez não, por certo, nós não fomos à guerra, tal como os nossos livros de história descrevem e definem, mas nós temos as nossas guerras, as guerras chegam, as batalhas vêm, mesmo que nós não queiramos, mesmo que nós não coloquemos na nossa agenda, as batalhas aparecem, nós precisamos encarar as batalhas da vida, e arregimentados pelo senhor, instruídos pelo senhor, porque o senhor nos mostra como nós devemos nos portar, como que nós devemos nos posicionar, e como nós devemos agir, para efetuar as conquistas dos nossos dias. Quando a batalha chegar, nós precisamos de instruções, obviamente que as instruções do senhor, são diferentes das instruções do general, ele não visa a priori, nesse texto, fornecer estratégia, ele não visa oferecer táticas, porque Deus a priori quer tratar o coração, o coração do soldado tem que ser bem cuidado, a mente tem que estar bem resolvida, para que as batalhas sejam encaradas, com os olhos voltados para o senhor, porque as nossas armas não são aqui debaixo, as nossas armas são do alto, elas são espirituais, e se nós não tratarmos, não resolvemos o nosso coração, nós não temos condição, de avançar para efetuarmos, as nossas conquistas, as conquistas que estão diante de nós, as conquistas que Deus quer que nós, efetuamos, para que o seu nome seja glorificado, para que nós tenhamos alegria, à medida que alcancemos êxito, nas nossas batalhas, conquanto nós não enfrentamos batalha da natureza, como já mencionei, entretanto, nós estamos num campo de batalha, o tempo inteiro irmãos, o mundo é um campo de batalha, aqui quando nós chegamos, aqui quando nós saímos, do vento da nossa mãe, uma das primeiras reações, que nós demonstramos, é o choro, é como que dizendo, aportei num ambiente hostil, estou num ambiente, que não é nada acolhedor, esse lugar, é lugar de tensão, esse lugar, é lugar de luta, e à medida que o menino, que a menina cresce, as batalhas, hão de ser travadas, então a primeira experiência, que nós temos, quando aqui chegamos, é de choro, nós choramos quando chegamos, nós choramos durante o curso, da nossa caminhada, e nós choramos, quando se aproxima, o momento da nossa partida, aqui é um campo de batalha, a vida é marcada, por muitos embates, e se você não tem enfrentado, pode ser que você seja, um indivíduo neutro, que a gente até desconhece, se faz parte, da nossa mesma essência, porque o comum, e o natural, é encarar, batalhas, neste mundo, é verdade, que não é toda hora, nem todo dia, nem em todo momento, nem em todas as circunstâncias, que as batalhas se travam, mas que elas surgem, elas surgem, elas aparecem, na nossa vida, algumas mais intensas, algumas mais prolongadas, algumas mais curtas, mas em todas elas, existem, as possibilidades, de sermos feridos, existem as possibilidades, de sermos tombados, mas também existe, a grande possibilidade, de que saiamos, vitoriosos, de que saiamos, vitoriosos, obviamente, que a igreja, está envolvida, numa batalha, e a espada, que empunhamos hoje, não é de metal, a espada, que empunhamos hoje, que manuseamos hoje, não é nossa, a espada, que empunhamos hoje, é a palavra de Deus, é a espada do Espírito, e nós precisamos, aprender a manuseá-la, a palavra de Deus, é uma arma, poderosíssima, é uma espada, que não é nossa, mas quis o Senhor Deus, nos concedê-la, como instrumento, da nossa, da nossa defesa, e também do nosso ataque, nós nos defendemos, com a palavra, e devemos atacar, e avançar, por meio, da palavra de Deus, e eu penso, que o texto, da carta de Paulo, aos Efésios, exemplifica muito bem isso, eu quero chamar, a sua preciosa atenção, para que você perceba, que a igreja, continua, que o povo de Deus, nesse novo momento, da história, desde que o Senhor Jesus Cristo, foi assunto aos céus, e derramou sobre a igreja, o seu Santo Espírito, ela, está, num campo de batalha, enfrentando as suas lutas, e a carta, do apóstolo Paulo, aos Efésios, no capítulo 6, versículo 10, até o versículo 20, dá conta disso, nós temos aqui, nesse texto, uma descrição, da batalha, que acontece, agora mesmo, que acontece, em um dos nossos dias, na nossa geração, então vejam, e ouçam, o que diz, o texto, da carta, do apóstolo Paulo, aos Efésios, capítulo 6, versículo 10, que diz assim, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor, e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poder, preste atenção nisso, para poder desficar firmes, contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta, não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores, deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais, do mal, nas regiões celestes, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis, estáis, pois, firmes, singindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés, com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno, tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança, e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca, a palavra para que, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo, note meus armados irmãos, que o apóstolo Paulo, alerta a igreja de Éfeso, para a questão de uma batalha, de uma guerra que se trava, com inimigos que são meticulosos, que são conhecedores de estratégias, e que atacam de um modo, que visa destruir, derrubar-nos, afastar-nos, e esmorecer-nos, diante daquilo que eles realizam, e para isso Paulo diz, para que vocês possam resistir, vocês precisam revestir-vos, com toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir, e tendo vencido, vocês se mantenham firmes, inabaláveis, caso contrário, vocês serão vencidos, serão destruídos, porque o inimigo, não está para brincadeira, então nós temos aqui, não podemos deixar de, atentar para essa verdade, que a batalha, com quanto seja de outra natureza, ela existe, ela existe, nós somos alertados, sobre esta questão, sobre esta questão, o interessante é que, quando nós voltamos para o texto, e eu convido a você, a retornar, para o endereço do texto, do livro do Deuteronômio, capítulo 20, o interessante, é que o Senhor, nosso Deus, se preocupa com isso, e ao se preocupar com isso, ele fornece, instrução, de como seus filhos, devem se portar, quando a batalha chegar, e nós percebemos, portanto, que, de um modo, que é peculiado, o Senhor, nosso Deus, ele oferece, diretrizes, diretrizes, sólidas, diretrizes, precisas, que visam, a tratar o coração, dos seus soldados, como eu já, mencionei, ainda há pouco, mas antes de Deus, fornecer, antes de Deus, mostrar, que essa batalha, efetivamente, haveria de chegar, ele então, quer cuidar, e quer que os seus líderes, quer que os homens, que lideram, mostrem para os seus servos, de como eles devem, trabalhar, essas questões internas, questões que versam, sobre o nosso coração, questões que versam, sobre a nossa mente, para que quando, efetivamente, o povo, viesse a deparar-se com a batalha, o povo tivesse, equilíbrio emocional, e coragem, para enfrentar, os inimigos, que não eram poucos, e que não eram, fracos, e é nessa questão, irmãos, que, muitos, podem se perder, na batalha, ao não considerar, a necessidade, do equilíbrio emocional, a necessidade, da coragem, mas, não é de uma coragem, que se estriba, que se apoia, na nossa força, nem nas nossas armas, nas nossas armas, é uma coragem, que tem a ver, com a confiança em Deus, naquele que peleja por nós, naquele que vai, adiante de nós, e aqui nesse texto, eu quero, repartir com vocês, três verdades, que penso que são importantes, e que nós precisamos, atentar, para elas, quando, a batalha chegar, quando a batalha chegar, tenha coragem, é a primeira verdade, versículo 1, quando a batalha chegar, seja, um encorajador, e quando a batalha chegar, pasmem, mas nós devemos também, assumir uma postura, de um desencorajador, há pessoas, que nós devemos desencorajar, de certas coisas, e aqui nós vemos isso, o que fazer, quando a batalha chegar, como proceder, quando a batalha chegar, e o que não se fazer, não se deve fazer, quando a batalha chegar, veja comigo, no versículo de número 1, portanto, o que o texto diz, quando então, Moisés, falando dessas conquistas, já havia falado, no capítulo 19, e nos outros capítulos anteriores, ele vai dizer o seguinte, quando saíres a peleja, contra os teus inimigos, e vires, cavalos, e carros, e povo maior, em número do que tu, não os temerás, pois o Senhor, teu Deus, que te fez sair, da terra do Egito, está, contigo, tenha coragem, tenha coragem, quando a batalha chegar, note que, nós percebemos, nesse texto, que a batalha, a seria, inevitável, em algum momento, iria chegar, a batalha, a batalha, iria se travar, a guerra, a peleja, conforme Moisés, registra aqui, ela iria chegar, e os nossos irmãos, precisavam, estar atentos, quanto a isso, não se trata, de uma questão, hipotética, não é uma possibilidade, não é uma possibilidade, Deus está mapeando, Deus está levando, o povo, e Deus sabe, que na terra prometida, tem muitos povos, hostis, violentos, povos, que não honram ao Senhor, povos, que não querem, se render ao Senhor, e jamais, haveriam de se render, ao povo de Deus, que ali, haveria de chegar, portanto, não se trata, meus irmãos, de uma possibilidade, mas de uma situação, real, que era uma questão, de tempo, que a batalha, haveria de chegar, e os nossos irmãos, haveriam de, deparar-se, com os inimigos, bem armados, e fortes, e maior, em número, do que eles, inevitavelmente, a batalha, vai chegar, é o que Moisés, está trabalhando, é o que Moisés, está alertando o povo, é Moisés, preparando o povo, a mente, e o coração do povo, para que quando isso acontecer, não aconteça um recuo, o povo, não fuja, daquilo, que haveria, de acontecer, que estava, nesse calendário, nessa rota de Deus, que se fazia necessário, mas para se ter a terra, para alcançar a terra, era preciso, que os embates, se travassem, com o povo, da aliança, a batalha, vai chegar, diante de vocês, encontra-se, o inimigo, é o que Deus, está dizendo, e ele, encontra-se, bem equipado, ele é mais numeroso, do que você, e diante disso, você precisa, ter coragem, você precisa, ter coragem, e o que é preciso, fazer, diante disso, irmãos, duas coisas, primeiro, Deus está dizendo, para o povo, primeiro, lembre-se, daquilo que o senhor, fez, tenha coragem, mas lembre-se, daquilo que o senhor, fez, note que o texto, diz assim, quando vires, cavalos, e carros, e povo maior, em número do que tu, não, os temerás, não os temerás, então, a primeira coisa, dentro desse, encorajamento do senhor, quando Deus diz assim, não tenha medo, dessas pessoas, não tenha medo, desses povos, embora, estes povos, estão, melhor equipado, do que vocês, mais preparado, do que vocês, eles tem carros, eles tem cavalos, de Israel, Israel não tinha, irmãos, Israel não tinha, essa preparação toda, Israel ficou, por mais, de quatro séculos, como escravo, ele não foi, preparado, para essas questões, mas, não é o preparo, e não é no preparo, que Israel, devia confiar, a coragem de Israel, não devia estar, não devia ser, sustentada, pelo que Israel, tinha, enquanto o poder bélico, a coragem de Israel, devia ser sustentada, por quem Deus é, por quem, por aquilo que Deus fez, e pelo fato, de que Deus, estava presente, então, não é uma coragem, que se baseia, nas coisas visíveis, nas coisas, que eu posso tocar, nas coisas, que vejo, nas coisas, que aparentemente, me dão segurança, é o Senhor, com a sua palavra, que me chama, para encarar, os embates, e chamou, os nossos irmãos, para isso, naquele contexto, lembre-se, daquilo que o Senhor fez, é isso que Moisés, está falando, pois o Senhor, teu Deus, que fez sair, da terra do Egito, está contigo, lembre-se, do que o Senhor fez, e olha aqui, irmãos, preste atenção, no Oriente Médio, naquele período, um exército, um povo, que tinha carros, e cavalos, era um povo, que estava em vantagem, mas, quando Deus, referenda, e, apresenta, as razões, por que Israel, devia ter coragem, diante desse grande desafio, e oferece, portanto, essas duas razões, lembre-se, lembre-se, daquilo que o Senhor fez, essa é a primeira razão, você precisa ter em mente, o que Moisés está trazendo, para aquele povo, quando aquele povo, saiu do Egito, e deparou-se, com o Mar Vermelho, preste atenção nisso, deparou-se, com o Mar Vermelho, e faraó, com seu exército atrás, o que estava atrás, do povo, além dos soldados, cavalos, e carros, e com quanto, essa geração, para a qual Moisés, está falando aqui, é a segunda geração, porque aquela geração rebelde, tombou no meio do caminho, por conta da murmuração, e da desobediência, morreu no deserto, essa segunda geração, sabe dessa informação, que Deus, merculhou, os cavalos, e os carros, de faraó, e os seus cavalheiros, no Mar Vermelho, olha só, que extraordinário, então, esse povo, haveria de deparar, se diante deles, essa geração, não tinha vivido, aquelas coisas lá atrás, tal como seus pais, vivenciaram, mas agora, um elemento histórico, do que Deus fez, haveria de fortalecer, o coração, dos nossos irmãos, para que quando, eles deparassem, com esse povo, mais numeroso, que tinha cavalos, e carros, os nossos irmãos, não arrefecessem, não recuassem, eles deviam lembrar, Deus, mergulhou, os carros de faraó, e os seus cavalheiros, e os carros, e os cavalos, no Mar Vermelho, não haveria Deus, também, de nos dar a vitória, diante dos inimigos, que estão adiante de nós, nós não vamos recuar, nós temos motivos, para avançar, nós temos motivos, para avançar, Deus submergiu, os cavalheiros, os cavalos, e os carros, e se, hão de aparecer, diante de nós, Deus vai destruí-los, igualmente, igualmente, quando você, depara-se, com as suas batalhas, agora pensando em você, pensando nas nossas batalhas, que se travam, e você olha, e vê que elas são volumosas, que elas crescem, diante de você, e você se vê pequeno, e você se vê fraco, você precisa, rememorar, os feitos, de Deus, porque, ao trazer a sua memória, ao tirar do arquivo da memória, o que Deus fez, os grandes e poderosos feitos de Deus, esses feitos, vêm para encorajar você, para que você, não fique curvado, para que você, não fique esmagado, por conta daquilo que você vê, irmãos, são coisas que nós vemos, que nos amedrontam, às vezes, são coisas que nós imaginamos, mas aquela que nós vemos, e que vemos como que elas, crescendo diante de nós, elas tendem a gerar, medo no nosso coração, um medo que neutraliza, um medo que nos vence, um medo que nos impede, de avançar a nossa caminhada, lembrem-se, lembrem-se do que o Senhor fez, carros, cavalos, soldados, diante de vocês, hão de aparecer pessoas assim, tão bem armada, quanto o Egito, ou os egípcios estavam, mas não importa, a segunda coisa, lembre-se, que o Senhor está contigo, lembre-se, que o Senhor está contigo, diz aí o texto, que fez sair da terra do Egito, está contigo, vocês não estão sozinhos, vocês não estão, à mercê da própria sorte, Deus está colocando, diante de vocês, essa batalha, que vai surgir, que é inevitável, mas vocês, não estarão, desguarnecidos, vocês não estarão, desprotegidos, aquele que é o Senhor, das batalhas, aquele que é o Senhor, dos exércitos, está com vocês, não, os temerás, não, os temerás, você sabe, porque, que às vezes, você é vencido, pelo medo, você sabe, porque, que às vezes, eu sou neutralizado, pelo meu medo, por conta das coisas, que vejo, por conta das vozes, que ouço, porque eu me esqueço, que aquele, que foi, assunto aos céus, antes de assentar-se, à direita do Pai, enquanto dava instruções, para os seus discípulos, quando ele diz, toda autoridade, me foi dada, nos céus e na terra, ele, diz, e eis que estou, convosco, todos os dias, até a consumação, dos séculos, Jesus é com a igreja, irmãos, Jesus, jamais, desamparou, a sua noiva, portanto, não são as circunstâncias, não são as batalhas, não são os grandes desafios, que vão te vencer, quem pode te vencer, é o próprio medo, porque às vezes, a gente tem medo, até de ter medo, e é nessas horas, que o Senhor vem, com a sua palavra, de ânimo, de poder, para dizer, não os temerás, o que que tem causado pavor, em você, nesses dias, rapaz, o Senhor sabe, é o coronavírus, a Covid-19, talvez seja uma, um dos inimigos, um inimigo invisível, mas talvez tenha outros, outras batalhas, que tem se travado, talvez você, veio aqui nessa noite, e só Deus, e você, sabe, de como está, o seu coração, temeroso, amedrontado, diante de tudo, que você tem vivido, de coisas novas, de coisas, que você não esperava, de coisas, que não estavam, na sua agenda, e inevitavelmente, elas apareceram, e se instalaram, Deus te diz, nessa noite, lembre-se, do que o Senhor fez, lembre-se, de onde o Senhor, te tirou, lembre-se, de que o Senhor, está contigo, meu irmão, e algumas vitórias, irmãos, elas não são, alcançadas na vida, elas não são, alcançadas na vida, primeiro, porque não vamos a luta, porque não vamos a luta, vejam você, que o texto diz assim, quando saíres a peleja, o povo de Deus, ele não está, na passividade, o povo de Deus, não está, numa neutralidade, num campo de batalha, o povo de Deus, está caminhando, em direção a Jerusalém, é o povo de Deus, indo, vocês estão entendendo gente, é o povo de Deus, em movimento, não é o povo de Deus, acampado, esperando as coisas, aparecerem, é verdade, que tem batalhas que vem, a gente está parado, e elas vêm, e elas surgem, e elas aparecem, de todo canto, de toda a natureza, mas há conquistas, na vida, que Deus, coloca diante de nós, que elas, só serão, efetivadas, e executadas, à medida, que você, se locomover, Deus, diz de coisas, que você, não tem que se esquecer, Deus, faz a promessa, eu estou com você, mas você, não pode, ficar parado, com os braços cruzados, meu irmão, pelo amor de Deus, o povo, não iria, esperar, a peleja, o povo, estava indo, em direção, a peleja, o povo, estava caminhando, rumo, a peleja, o povo, estava, tinha um propósito, bem definido, tinha uma finalidade, bem definida, era a terra, de Canaã, lá, é nosso espaço, Deus, nos prometeu, e para conquistar, essa terra, nós temos que ir, à batalha, há coisas, na vida, que você, nunca vai conquistar, se você, ficar esperando, de braços cruzados, se você, ficar acomodado, esperando, que o céu, se abra, e a bênção, caia do céu, prontinho, Deus falando, aí meu filho, a você, que é preguiçoso, a você, que não quer ir à luta, a você, que acostumou-se, com essa vida, não vai acontecer assim, conquanto, todas as bênçãos, de Deus, sejam resultantes, da graça de Deus, é preciso, se locomover, é preciso, ação, é preciso, esforço, é preciso, a dedicação, do melhor, de nós, para efetuar, as conquistas, da vida, o melhor, Deus, já nos deu, sua presença, sua promessa, eu estou com você, o general, o general, da arte da guerra, ele diz uma coisa, o seguinte, que eu passo a ler com você, segurança contra a derrota, implica em táticas defensíveis, defensivas, diz ele, mas não torna certa, a derrota do inimigo, ele dizia, o general, ele era sempre da, da opinião, que devia sempre avançar, você olhava o terreno, olhava o clima, e todas as coisas, e você não devia ficar, parado, neutralizado, e ele prossegue, e diz assim, ficar na defensiva, indica resistência, deficiente, e atacar, significa, excesso de resistência, você já viu, o time de futebol, que está, prestes a botar a mão na taça, um gol, fazer um gol, já dá para ele, o campeonato, aí ele faz um gol, primeiro tempo, ele faz o gol no primeiro tempo, o que ele faz no primeiro tempo, o treinador manda o que? recuar, e o inimigo cresce, e o inimigo cresce, e o inimigo começa a pressionar, e aquele que estava, para botar a mão na taça, em algumas vezes, nós temos histórias, histórico disso, em algumas vezes, o time perde, porque nem sempre, a defensiva, é o melhor caminho, há de se ter a defensiva, em um determinado momento, mas segundo o general, ficar na defensiva, indica resistência, deficiente, atacar, significa, excesso de resistência, o povo de Deus, não está sendo chamado, para ficar na defensiva, é para, avançar, é para atacar, é para caminhar, em direção, a terra prometida, em segundo lugar, por que que algumas vitórias, não são alcançadas por nós? Porque não temos coragem, de enfrentar, gente medrosa, gente tímida, gente que o coração, se derrete como água, uma linguagem usada, no livro de Josué, no capítulo 7, é gente que, provavelmente, para poucas conquistas na vida, e isso, se aplica, a muitas coisas na vida, quando a gente lê histórias, de grandes empreendedores, de homens, que se deram bem, com base, em alguma gestão, em alguma coisa, e você vai ler a biografia, você vai ver, que era uma pessoa ousada, quando todo mundo, estava falando assim, não dá certo, isso aí, é um fiasco, não vai funcionar, e você pensa, que esses princípios, não estão, não devem estar presentes, na nossa vida, não, 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 é preciso ter coragem, é preciso encarar, o inimigo é mais numeroso, diz aqui, o povo, Deus deixa claro, povo maior, em número do que tu, povo que tem cavalos, que tem carros, mas não são essas questões, que são determinantes, vocês tem que ter coragem, tem que ter coragem, para enfrentar, e tem um mosquito aqui, que eu acho que é um enviado, do diabo, algumas vitórias na vida, passam pelo enfrentamento, irmãos, e é preciso encarar mesmo, nós precisamos ter aquilo, que alguns estudiosos, chamam de, de esperança realista, esperança realista, batalha existe, a situação não é fácil, mas não adianta ficar, fazendo essa classificação, fazendo uma descrição, do que seja a batalha, não resolve, é preciso ter, coragem, escuta, ei, eu estou falando com você, nessa noite aqui, que tem andado amedrontado, com tudo que tem acontecido, Deus está falando com você, nessa noite, que anda, com medo, tenha coragem, não desanime, não recue, o Senhor, nosso Deus, na pessoa de Jesus Cristo, é conosco, ele nos fez uma promessa, a igreja, não pode recuar, o conselho da IPG2, não firma parcerias, com irmãos, que estão indo para o campo, com base nas coisas, que nós podemos apalpar, nós queremos crer, que Deus, é quem está nos chamando, para ir com esses irmãos, nós queremos fazer, com todo o zelo, com bom senso, com prudência, mas nós queremos, estribados, na palavra de Deus, cumprir com a nossa missão, nós cremos, que é preciso, ousadia, para avançar, e o Senhor Jesus Cristo, nos chama, a proceder assim, quando a batalha chegar, tenha coragem, tenha coragem, segundo lugar, seja um encorajador, veja, você aí, que no versículo de número, 2, ao versículo de número 4, diz assim, quando vos achegardes, a peleja o sacerdote, se adiantará, e falará ao povo, e dir-lhe-á, ouvi, ó Israel, hoje vos achegareis, a peleja contra os vossos inimigos, que não desfaleça, o vosso coração, não tenhais medo, não tremais, nem os atemorizeis, diante deles, pois o Senhor vosso Deus, é quem vai convosco, a peleja, por vós, contra os vossos inimigos, para vos salvar, e aqui, o que nós vemos aqui, nesse texto, quando então, o sacerdote, deveria assumir, essa postura, estar adiante do povo, liderar o povo, o que nós temos aqui, é um princípio espiritual, o líder, precisa, assumir a dianteira, e eu penso que, essa questão, quando eu falo de líder, eu não estou pensando, dentro de um, de um aspecto, mais amplo, das aplicações, da liderança, eu estou pensando, naquilo que nós, fomos chamados a fazer, você como homem, você, é líder da sua casa, líder da sua esposa, líder dos seus filhos, eu, juntamente, com os presbíteros aqui, somos líderes espirituais, os diáconos são, mas você, foi chamado, para estar adiante, os homens, não podem esconder, debaixo da saia, das suas mulheres, os homens, são chamados, para deparar-se, com a batalha, e serem, encorajadores, e se nós, não fizermos assim, irmãos, nós teremos, uma geração, cada vez, mais enfraquecida, aqui, trata-se de um líder, de um modo, bastante peculiar, singular, mas nós temos aqui, um princípio espiritual, o líder precisa, falar ao povo, da parte de Deus, não falar, o que ele sente, o que ele percebe, mas o que Deus, quer que ele fale, para o povo, encorajando o povo, diante, dessas possíveis, batalhas, que surgem, que aparecem, que se instalam, o líder, precisa falar ao povo, o líder, fala do tempo, veja só, que ele diz assim, hoje, ouvir, ó Israel, hoje, se a batalha, chega hoje, não se pode deixar, para falar, daqui um mês, tem que falar, o negócio chegou hoje, e hoje é a nossa vez, e hoje é o dia, do enfrentamento, é hoje, às vezes, nós somos morosos, somos lerdos, nas decisões, naquilo que nós, temos que falar, nas direções, que nós temos que dar, nas instruções, que nós devemos trazer, não podemos protelar, se chegou hoje, é para agora, não é para amanhã, o líder, fala da situação, veja só, que ele falará, o povo, da peleja, ele fala da situação, ele não coloca, uma cortina, para esconder, a situação, o líder, fala da dificuldade, ele fala, dos inimigos, que estão diante do povo, o líder, não esconde, a realidade do povo, existe uma batalha, para ser travada mesmo, mas e daí, Deus nos manda, a batalha, embora, o líder, deve fazer, deva fazer, tudo isso, ser esse, encorajador, entretanto, ele o faz, pautado, pela palavra de Deus, não é a palavra dele, não é o que foi gestado, no coração dele, nem na mente dele, não é palavra de motivação, é palavra de Deus, para o povo, porque a palavra de Deus, é que dá ânimo, para o povo, a palavra de Deus, é que é o alimento, para o povo de Deus, sua palavra, encoraja o povo, prepara o povo, porque não é palavra dele, é palavra de Deus, o líder, e portanto, ao encorajar o povo, faz, apoiado, na palavra de Deus, é assim, que tem que proceder, mas eu preciso avançar, para o terceiro ponto, o primeiro, quando a batalha chegar, não tenha medo, o segundo, seja um encorajador, o segundo, seja um desencorajador, olha só, que quando você chega, no versículo, de número 5, ao versículo, de número 8, você vai perceber, que agora, ao invés dos sacerdotes, capitães, provavelmente, de cada tribo, daquelas 12 tribos, homens que lideravam, as suas famílias, grupos, e eles então, tinham a incumbência, se por um lado, tem gente sendo encorajada, por outro lado, para ir à batalha, tem pessoas, que precisam ser, desencorajadas, e aqui, os estudiosos, chamam, as primeiras, os primeiros, três casos, que são desencorajados, e depois um quarto, que eu dei muita risada, até falava com o conselho, com a junta, no outro dia, quando eu lia, o versículo de número 8, os estudiosos, chamam isso aqui, de motivos humanitários, motivos humanitários, então, são quatro casos, que seriam dispensados, do serviço militar, o primeiro caso, o homem que havia, construído uma casa, se você construiu uma casa, e ainda não usufruiu, dessa casa, não consagrou, essa casa, vá para casa, não entre na fileira, do exército, vá para casa, o homem que havia, plantado uma vinha, você plantou uma vinha, não fez nenhum bom vinho ainda, não usufruiu, não comeu nenhum cacho de uva, vá para casa, não fique aqui, terceiro caso, o homem que estava, comprometido com uma donzela, para se casar, aguardando o momento aí, de, com esse desfecho, desejoso, vá para casa, se não, pode ser que vocês, morram no campo, não consagrem a casa, não usufruam da vinha, e, outro sujeito, vai tomar a mulher, da tua mocidade, que você tanto sonhou, para casar, embora, não sejam motivos, humanitários, como os irmãos chamam, mas, eram motivos, na minha opinião, que poderiam dispersar, esses homens, porque quando você vai para peleja, e a sua mente, está em outra coisa, em outro mundo, você não está com o coração ali, você se torna um peso, para os demais, você está ali, mas não está, você está pensando na casa, está pensando na vinha, está pensando no casamento, esse soldado, não está preparado, devidamente preparado, para avançar com os demais, então, vai para casa, meu irmão, se sua mente, e o seu coração, não estão nessas coisas, vá para casa, porque pode ser um prejuízo, e o que me chamou a atenção, que eu dei muita risada, é o quarto, o quarto motivo aqui, versículo 8, e continuarão, os oficiais, a falar, ao povo, dizendo, qual o homem, medroso, e de coração tímido, vá, torne-se para casa, para que o coração, de seus irmãos, se não derreta, como o seu, oh meu irmão, se você é medroso, aqui o capitão de vida, se você é medroso, você tem um coração tímido, seu coração se derrete, diante, das situações, que você depara, você não deve estar aqui, vá para casa, irmãos, é sabido, que algumas coisas, contaminam, são contagiantes, andar com o pessimista, anda com o pessimista, uma semana, para você ver, se na outra semana, como é que você está, está pensando igualzinho, se não ficar, mais pujante, no modo de ser, de pensar, porque a tendência do discípulo, é, às vezes, superar, o discipulador, então, veja só, quando se faz, essa leitura, olha, se esse homem, é medroso, vai ser um desastre, ele vai começar, a contagiar os outros, então, ao invés de ser, esse fermento, no meio, dos homens, que irão a batalha, voltem para casa, vá para casa, sem problema, sem nenhum constrangimento, é ordem de Deus, porque vai fazer, muito mal, ao povo de Deus, e aí, queridos, eu avanço aqui, para terminar, para considerar, algumas coisas, sobre esta, questão, quando a batalha chegar, a primeira coisa, que nós devemos fazer, tenha, tenha coragem, tenha coragem, a segunda coisa, seja, um encorajador, encoraje, os seus irmãos, aqui, os nossos irmãos, deveriam, por meio do sacerdote, cumprir com esse propósito, nós precisamos, igualmente, proceder assim, com os nossos irmãos, que se encontram, amedrontados, desconfiados, de tudo e todos, mas, em algum momento, a gente tem também, que desencorajar pessoas, sob alguns intentos da vida, sob alguns projetos, às vezes, a gente tem coragem de falar, ter coragem de falar, para a pessoa, não vá adiante, não leve adiante, você sabia, que às vezes, como pastor, eu tenho que chegar, para algum moço, ou alguma moça, e falar assim, olha, esse namoro aí, eu quero desencorajar você, não vai dar certo, não vai rolar, ah, mas é bonita, ah, mas é bonito, e daí? Você está, os sinais estão patentes, vai dar ruim, vai dar ruim, e eu tenho que desencorajar, agora, aqueles que são teimosos, e insistem, vão ter que pagar o preço, porque a fatura vai chegar, mas é meu papel, é nosso papel, às vezes, desencorajar, tantas vezes, desencorajar pessoas, de determinados projetos, e planos, que não condizem, com a verdade de Deus, com a palavra de Deus, então, avançando aqui, para finalizar, a nossa mensagem, a palavra de ordem, de Deus, para o povo, é, não os temerás, a instrução, versa sobre, encorajamento, diante da batalha, o fortalecimento, fortalecimento, do coração, para o povo, não fracassar, era algo necessário, e continua, sendo algo, vital, irmãos, a derrota, necessariamente, não estaria, associada, com o tamanho, e com o poder, bélico, com a capacidade, dos inimigos, estaria associada, com o medo, o medo, pode ser, o nosso, pior inimigo, creia nisso, pode estar, pode estar certo disso, o medo, pode ser, o nosso, pior inimigo, porque, há dois tipos, de medos, o medo, que mobiliza, o medo, que, nos deixa, em alerta, o medo, que nos deixa, atento, que mexe, com a nossa adrenalina, para que a gente, não cometa, erros, mas tem o medo, paralisante, que é como, uma peia, que te amarra, que te embaraça, que te impede, que tira suas forças, que você, fica, neutralizado, efetivamente, o medo, pode ser, um inimigo, terrível, e daí, eu quero te dizer, nessa noite, eu quero dizer, me dirigir, aos nossos, adolescentes, que enfrentam, esse tempo, difícil, de pandemia, que tinha, sonhos, de concluir, o ensino médio, e que tem sonhos, vai concluir, em nome do Senhor Jesus, se a sua batalha, é ser aprovado, no paz, não tenha medo, não tenha medo, adolescente, não tenha medo, jovem, não tenha medo, vá à luta, estude com afinco, não recue, crie uma disciplina, e tenha coragem, se, a sua batalha, é o concurso público, que se trava, é uma batalha, intelectual, é uma batalha, que exige, dedicação, e que não se torne, um ídolo, do seu coração, mas se é uma batalha, se é um alvo, se é algo, para o qual, Deus tem te chamado, a vencer, a palavra, para você, nessa noite, não tenha medo, ah pastor, vai vir gente, de todo canto do país, se Deus, resolver abrir para você, uma porta, aquela é a sua, e pronto, se Deus, resolver manter fechada, isso está na economia dele, e você, deve ser grato, do mesmo jeito, mas não importa, ah tem 80 mil inscritos, nunca se viu, tantos inscritos, no concurso, ei, tenha coragem, faça o que você, tem que fazer, e deixe o resto, nas mãos de Deus, se a sua batalha, é ser um marido, transformado, é ser um pai melhor, mas você se sente cansado, pelos inúmeros fracassos, da vida, a palavra para você, nessa noite é, não tenha medo, não tenha medo, a palavra vai te transformar, Deus vai te fazer, um homem melhor, um servo melhor, e você vai ser, bem sucedido, para a glória de Deus, faz aquilo, que Deus está chamando você, para fazer, e você colherá o resultado, agora, agora, enfrente a batalha, ou as batalhas, com as armas certas, nós precisamos conhecer, quais são as nossas armas, como utilizar as nossas armas, quais as armas estão à disposição de nós, às vezes o nosso fracasso cristão, é porque nós desconhecemos, as armas que Deus coloca à nossa disposição, e aí queremos lutar com as nossas próprias armas, e isso vai culminar com o fracasso, inevitavelmente, o apóstolo Paulo escreveu na sua carta, aos coríntios, ele falando de armas da justiça, no capítulo 6, versículo 7, ele diz, quer ofensivas, quer defensivas, você precisa entender, que nesse campo da batalha, você tem à sua disposição, armas que são ofensivas, e armas que são defensivas, para que você se proteja, e é Paulo que continua nessa carta, dizendo o seguinte, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia, não são carnais, e sim, poderosas em Deus, para destruir, fortalezas, anulando nós, sofismas, e toda altivez, que se levanta, contra, o conhecimento de Deus, e levando cativo, todo o pensamento, a obediência de Cristo, e estando prontos, para punir, toda a desobediência, uma vez, completa, a vossa submissão, nossas armas, não são carnais, elas são, poderosas em Deus, e quais são essas armas? Dentro desse contexto que nós vimos, uma delas é a promessa de Deus, a promessa de Deus é um tipo de arma, que fortalece o coração do guerreiro, você não está sozinho, eu estou com você, você está indo à peleja, mas eu estou indo contigo, estou indo para te proteger, estou indo para lhe manter a salvo, promessa de Deus, uma arma espiritual, é a oração, vocês viram na carta de Paulo, que nós lemos, que a oração, é uma arma espiritual, às vezes se ganha a batalha, de joelhos, e não de pé, é de joelhos, é clamando, é reconhecendo as limitações, e o quão vulneráveis nós somos, é de joelhos que vencemos, é tendo coragem, é não desviar os nossos olhares, os nossos olhares, os nossos olhos precisam ser mantidos, fixados no autor e consumador da nossa fé, é tendo confiança, e é se alimentando do alimento sólido diariamente, a palavra de Deus, e se por um lado, a nossa batalha, não é da mesma natureza que aquela, a igreja, foi chamada, para fazer conquista, de novos povos, ela não foi chamada, agora, na presente era, a matar os povos, e a usar a espada de aço, para eliminar os povos, mas nós temos, a espada do Espírito, e os povos precisam serem alcançados, e Jesus está conosco irmãos, Jesus nos chamou, nos comissionou, os povos são hostios, são indiferentes, são violentos, mas é pela palavra de Deus, que nós vamos conquistar os povos, para Cristo Jesus, e foi ele quem disse, e eis que estou convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos, que Deus te abençoe, grandemente, vamos ficar em pé, e vamos orar, Carlitos, vem orar conosco, depois eu vou empetrar a bênção, a bênção apostólica, e o expedito terá alguns comunicados, meu Deus querido, Pai amado, nós queremos agradecer ao Senhor, por ser tão claro, na tua palavra, o Senhor, não deixou faltar nada, do que a gente precisa, nesse bendito livro, e eis a doce surpresa, de, passeando por Deuteronômio, o Senhor, nos visitar, nessa noite, e é bem verdade, que o Senhor, conhecendo, os nossos corações, o nosso medo, o Senhor, precisou falar, repetir, e o Senhor, subiu o tom, e que o nosso coração, perceba, com sensibilidade, a importância, do Senhor, ter precisado, falar assim, com cada um de nós, Deus, essa palavra, não foi para ninguém, que não a ouviu, essa palavra, foi para o nosso coração, Deus, que a gente então, assuma, a gente coloque, o nosso nome nela, e ela nos encoraje, para alguma coisa, para alguma coisa, Deus, que o Senhor, use a tua palavra, para que a gente, toma uma decisão, definitiva, e que na hora do medo, que tudo parecer maior, a gente olhe para trás, e olhe para o Senhor, lembrando, do que o Senhor, já fez na nossa história, e de que o Senhor, continua igual, e o Senhor está com a gente, hoje aqui em Brasília, o Senhor mora aqui também, o Senhor mora com a gente, o Senhor mora em nossa casa, Deus, mexe com a gente, Pai, mexe com a tua igreja, e nos dá uma coragem, diferenciada, em nome do Senhor Jesus, Amém, 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 Glória a Deus,